E aí Vários gatinhos entrando agora E a sala tá chegando Olha o meu novo apetinho Olha o meu novo apetinho Ai que lindo Oi galera, oi Ficou tudo bem? A gente vai começar, tá bom? Vou desativar o microfone de vocês Quando for o nomezinho de vocês, vocês falam Tatinha, tá? Você não consegue ver essa danquinha, né? Então vamos lá Papai Miguel Muito obrigado Pela A casa de hoje A Lá fora, por favor Por acaso tá chovendo? Tem alguma chuva no céu? Não Tá Por acaso está o quê? Dublado? Não Não Hoje lá fora tá o quê? Sol Olha o solzão aqui, ó Tá um solzão Então a janelinha vai estar Pé A janelinha fecha A janelinha fecha Quando está chovendo A janelinha abre Se o sol está aparecendo Abre Fechou Abre, fechou Abre E pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Pra lá Em cima Embaixo Em cima Embaixo Em cima Pra frente Pra trás Assim É bom demais Bom, eu vou comentar Com boa tarde Primeiro para Maria Eduarda Tá? Vamos, Maria Eduarda Maria Eduarda Diga essa sombratinha, Duda Meu nome? Vamos lá Vou contar pra você Boa tarde, Maria Eduarda Como faz? Eu sou velha Boa tarde, Maria Eduarda Como vai? Eu vou bem Faremos o possível Para sermos bons amigos Boa tarde, Maria Eduarda Como vai? Eu vou bem Duda, me fala o seu nome de todo Maria Eduarda Como vai? Muito bem, Maria Eduarda Ativa o seu som agora Que eu vou falar Com a Lara Vamos, Lara Pode ativar o seu som agora Seu microfone Isso Boa tarde, Lara Como vai? Eu vou bem Boa tarde, Lara Como vai? Eu vou bem Para ver o possível Para sermos bons amigos Boa tarde, Lara Como vai? Eu vou bem Lara, fala pra ti Seu nome todo É, 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 é Esqueci o microfone Está aí Lara, pode ativar o seu som agora Eu vou falar com o Bernardo Vamos, Bernardo Boa tarde, boa tarde É porque está travado Está travado Está travado Voltou? Sim Vamos lá Boa tarde, Bernardo Como vai? Eu vou bem Boa tarde, Bernardo Como vai? Como vai? Eu vou bem Maravilha, Juntosinho Para sermos bons amigos Boa tarde, Bernardo Como vai? Eu vou bem Eu vou bem Vamos adotar o Joaquim Desativa o seu som, Bernardo Por favor Vamos para o Joaquim Boa tarde, Joaquim Como vai? Eu vou bem Boa tarde, Joaquim Como vai? Eu vou bem Joaquim Para sermos bons amigos Boa tarde, Joaquim Boa tarde, Joaquim Como vai? Eu vou Joaquim Seu áudio Vamos lá Vamos lá Natan Vamos, Natan Ativa o seu áudio Para ti, por favor Natan Ativa o seu áudio Por favor Boa tarde, Joaquim Boa tarde, Juntos Boa tarde, Juntos Boa tarde, Juntos Boa tarde Boa tarde, Angela Boa tarde, Vavó Boa tarde, Joaquim Boa tarde, Bernardo Boa tarde, Aira Boa tarde, Marcelo Hoje está recheado, hein Hoje está Tem mais que está aí Que eu falei Tem mais que está aí Boa tarde, Natan Tem mais que está aí Que eu não estou vendo Já vi, a Helena Já vi Boa tarde, que está lá Boa tarde, Juntos Boa tarde, Lara Boa tarde Acho que eu falei Todo mundo, né Helena Aluna nova hoje, hein Muito bem, Helena Ó, sexta-feira Nossa festa junina, tá Quero todo mundo aqui Bem bonito, hein É novidade A nossa festa Drive-to Tá bom Todo mundo bem bonito De caipira Ó, mas quem está vindo Para a festa Tem que vir de quê? Ó, com o quê? O que é isso aqui? Ninguém está me vendo? O que é isso aqui Que a tia Aurea está no rosto? Hã? Ninguém sabe, Anitta Máscara É uma máscara É uma máscara Todo mundo tem que vir de máscara Tá bom? Tá bom, Joaquim? Joaquim está com sono, Anitta Tá puro aí, aberto Acende a luz Isso, melhorou Muito bem Boa aula para vocês, tá? Beijo, beijo Tá Parabéns, Anitta Você ganhou a festa de brinquedo E aí Gatinha Gatinha, vamos lá Gatinha, vamos lá Eu vou te dar uma som de novo Para a tia, por favor Para a gente poder continuar Vamos lá Eu parei Gente, a tia não lembra Foi quem que eu parei Foi no dinheiro que eu parei Foi o Natan Natan, você quer ativar o seu sol para a pica? Ativar o sol No microfone Isso, foi, voltou de novo Foi, foi Boa tarde Natan, como vai? Eu vou bem Boa tarde Natan, como vai? Eu vou bem Faremos o possível para sermos bons amigos Boa tarde Natan, como vai? Eu vou bem Natan, fala o seu nome todo para mim Fala o seu nome todo Natan, sei, não é que eu tenho aqui Muito bem Natan, agora eu vou falar com a Ângela, vamos Ângela O que é que sou eu? Boa tarde Natan, como vai? Eu vou bem Boa tarde Natan, como vai? Eu vou bem Eu vou bem Paramos no portão, para o povo do portão Boa tarde Natan, como vai? Eu vou bem Ângela, seu nome todo para ti O meu nome é Ângela Luís do Malferreiro Muito bem, Ângela Vamos agora falar com o Cauã Boa tarde Cauã, como vai? Boa tarde Cauã, como vai? Para a música impossível Para sermos bons amigos Boa tarde Cauã, como vai? Fala o seu nome todo para ti, Cauã Cauã, Cardoso Muito bem Cauã, vamos agora falar com a Aira Vamos lá Aira Boa tarde E Aira, como vai? Eu vou bem Boa tarde Aira, como vai? Eu vou bem Paramos o possível Para sermos bons amigos Boa tarde Aira, como vai? Eu vou bem Aira, como vai? Aira, como vai? Aira, como vai? Aira, como vai? Muito bem Aira, desativa o seu som, por favor Calma aí, Bernardo Eu vou pedir para vocês dois Ficarem com o seu aparadinho Porque a tia não consegue ver o rosto de vocês Tá ok? Show? Então vamos lá Essa semana Nós estamos aprendendo uma letrinha nova Uma letrinha bem bonita Que eu amo Tá bom? Eu amo essa letra Por que, tia Vanessa? Por que será que eu amo essa letra? Porque essa letra do nome da tia Vanessa É a letra V Vamos repetir, Matia? V V Tá bom? É a letrinha V Essa aqui é a letra maiúscula Letra V maiúscula E essa letrinha V Minúscula Tá bom? O nome da tia Vanessa Começa com a letrinha V Ma Maiúscula Ela é grandona Tá vendo como ela é grandona? A tia fala que ela parece No início Como um cisne Aqui, ó Ela tem a cabecinha de um cisne Tá vendo? Como é que é? Ela começa aqui em cima A letrinha V maiúscula Desce Faz o patidão dela Sobe novamente E faz a voltinha Ok? Ô tia Ela parece o U Ela parece o U Verdade Tá vendo? Parece a letra U Saiu Só que a letrinha U Não tem a voltinha em cima Certo? Então vamos lá de novo Ela começa aqui em cima Vai descer Fazer o barrigão Vai subir de novo Fazer a voltinha E vai puxar Todo mundo coloca o dedão Aí na frente Vamos lá? Vai com a cabecinha Da letra V Desce com a barriguinha Dela aqui pra baixo Sobe de novo E puxa o cabelinho dela Show? Essa foi a letra V Maiúscula Essa aqui é a letrinha V Minúscula Qual a diferença? Ela é menor E ela vai começar Na parte de baixo Da linha Tá ok? A letra V Começa na parte de cima A V maiúscula Começa na parte de cima A V minúscula Vai começar na parte de baixo Tá ok? Ela começa aqui embaixo Subiu a montanha dela Vai descer Fazer o barrigão E fazer a voltinha Tá? De novo Ela sobe a montanha Desce E faz a voltinha Puxando o cabelinho Vamos lá Colocando a mãozinha E o ar de novo O dedinho Começa aqui E faz a letrinha V Minúscula agora Ela vai subir Vai fazer a montanha dela Vai descer Fazer o barrigão Vai subir E puxar o cabelinho Então vai subir A letrinha V Maiúscula E a letrinha V Minúscula Tá bom? Cadê o cabelão Que é do Bernardo? Isso Vamos lá O que que você vai deixar primeiro? A família se lá Fica do V Tá bom? O V com A Vai fazer o som No A Para a minha tia Vai 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 de fata Fale para a quarrelinha Tá bom? Fá de fata Muito bem Já a letrinha V Fá de fata Qual a letra é? De fada De fada De fada De fada Pra lá De fada Fada Qual a letra é? É com a letra D, Bernardo Fá Fá De fata De fata E foca. E foca. E foca. Agora a letra V. Que vai escutar. Que vai fazer o som do pé. Pé de que? Que bela. Pela de aniversário. Pela, começa lá a letra P. E agora a letra P. Depois do V com E. Vem o V com I. O V com I vai fazer o V. Repete com a Tia. V. Vídeo. De videogame. Quem gosta de videogame? Eu não gosto. Que eu tenho videogame. Tem videogame? Então videogame. Comece a me ver. E entra aqui. Eu tenho. Tia. Oi. Tia. Oi. Um videogame. Ele tem um jogo do Minecraft. Tem? Que legal. Agora vamos lá. O V com O. Vai fazer o som de V. Sabe de que? De vovô. De vovó. Não tem Joaquim que fala. Oi vovó. Então Joaquim. O vovó é o V com a L. Ó. Tá bom? E o último. Vai ser o V com o U. Que vai fazer o som de V. Repete com a Tia. V. 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 Então. Vai fazer o som do V. V. Isso é isso? V. Vai fazer som do V. O V com I. Vai fazer som do V. V com O. Vai fazer som do V. Corre o meu nome. Tá bom? Tia. Oi. Tia. Oi. Gigi Zipe. Zipe. Quem tá falando agora? Eu. Eu não sei o que você tá falando. Tá. Bernardo, não é com a letra Z. É com a letra Z. Então é fi, tá bom? Não é fi, tá bom? É fi, tá mais pra tia. Tia. Tá bom, tia? Sim. Vamos embora. Tia, te diz. Oi. Vamos lá, João aqui. Fala pra mim, qual é o som dessa filóquia? Ó. Vi. Vi. Luda. Oi. Qual é o som dessa sílabaquia? É porque eu não tô conseguindo ver. Eu vou chamar a Giovana aqui. Pega minha fotinha. Clica na minha fotinha. Eu vou aparecer. Hã? Clica na minha foto. Eu vou aparecer. É porque eu não tô conseguindo ver, mas eu vou chamar a Giovana. Tá. Então eu vou perguntar a outra amiga, tá bom? Ângela, que som vai nessa sílaba aqui? Ângela? V. V. Não, olha aqui, ó. O V. Muito bem, tá? Agora vamos estar juntando. Tá, tá? E só o que vai nessa sílabaquia? O V como é? V. Natan? Dia. Então, o V como é faz? D. E o amigo de uma pista? Fala pra tia, Natan. D. Isso. Vamos agora para a Lara. Lara, que som que faz essa sílabaquia? Muito bem, Lara. Vou pro Ayron agora, Ayron. Então, o que vai nessa sílabaquia, Ayron? Isso, Ayron. Vamos para a Duda de novo. Vamos, Duda. E só o que faz essa sílabaquia? Desculpa. Desculpa. Desculpa, rapaz? Muito bem. Cadê o Bernardo? Cadê o Bernardo? Cadê o Bernardo? Vamos, Bernardo. Ô, Ben. Eu quero uma luta pela vontade. Bernardo. Ô, Ben. Sua vez. Bernardo, ativa o som para a tia. Ativei. Que som que faz essa sílabaquia? Fala pra tia. Quê? Qual é o som que faz essa sílabaquia? Eu não estou te vendo. Clica na minha fotinho pra você ver. Tá. Vê se eu trabalho com você. Deixa eu procurar a sua foto. Tá. Ô, Duda, eu já sei fazer isso há um tempão. É? Pronto. Então, que som que faz essa sílabaquia, Bernardo? Vê comigo. Vê comigo. Ah, o Vê comigo? Vê. Isso. Vê. Muito bem, Bernardo. Agora, vamos lá, tia. Vocês estão vendo aqui atrás da tia? Várias bolinhas. Vermelha e amarela, certo? Aqui, está escrito assim. Ditado, explorado. A Duda subiu pra mim. E o talão comigo me derrata também. Tá, o outro e você? Airo voltou. Airo voltou. Tá, o outro e o outro e o outro. Tá, o outro e o outro. Um. Uma. A tia vai explicar pra vocês, tá? O que é que acontece aqui, Gatinha? É o de taxa estourada. Na tua mão, vamos ver se ela tudo me escura. Vamos lá. Dez. Bernardo. Bernardo. Quê? Tem que desativar o outro, senão eu vou escutar você falando. Isso, vamos lá, gente. O que nós vamos fazer aqui? Vou começar com o de vocês. Dentro dessa bolinha, dentro dessa bolinha aqui, vai ter uma função antes que eu já dei. Tá bom? Vou dar uma dica. Todas elas estão na forma maiúscula, tá bom? Não tem nenhuma na forma minúscula. Ah, tia, eu quero uma bola vermelha. Vou apontar, você vai falar pra mim se eu posso estourar. Quando eu estourar, vai sair um papelzinho, tá bom? Aí eu vou mostrar e você vai falar pra tia que eu ponho a função antes, tá ok? Quem entendeu, faz assim pra tia. Entendeu? Entendeu, Aila? Entendeu? Eu entendi. Entendeu? Então, vamos começar com quem? Vamos lá. Pela Lara. Lara, você quer uma bolinha vermelha ou amarela? Ativa o som das mãos e não escuta. Já aperta. Foi? Foi. Você que ficou, Lara? Amarela. Amarela. Pode ser essa amarela aqui? Sim. Vou estourar, hein? Vamos lá, Lara. Eu vou para o fonte da Lara. Lara, tá me vendo? Sim. Lara, que letrinha é essa aqui? Olha pra mim. Pode falar, Lara. Olha pra tia. Deixa eu ver pra maiúscula. É, maiúscula. Olha, eu vou dar uma dica. O índio começa com a saleta. Índio. Isso, pode falar. Claro. Muito bem, Lara. A letra I, ó. O I com a roupinha maiúscula, tá bom? Vamos agora pro Joaquim. Vamos, Joaquim. Joaquim, qual é a cor da palinha que você quer? Vermelha. Vermelha. De cima ou de baixo? De cima. De cima? Bora, vamos lá. Ai. Vou estourar essa aqui, tá bom, Joaquim? Vamos lá. Um, dois, três. Uh, foi. Vamos lá, hein? Vamos ver que letra vai ser com o Joaquim. Ih, Joaquim, que letra é essa aqui? Que letra é essa? Fala. Ah? Não. Muito bem, Joaquim. Vamos agora pra Duda. Vamos, Duda. Eu vou dar ela. Oi, Tia Vandeira. Qual cor que você quer, amor? Vermelha. Vermelha. Você quer que tá em cima ou pode ser que tá embaixo? De cima. De cima? Tá bom. Ih, tá com ela bonita. Foi. Vou falar, hein, Duda? Aqui em cima, hein? Tá bom? Um, dois, três, hein? Foi. Duda. Vamos ver se a Duda vai acertar essa letrinha, hein? E a A é fácil também. Duda, que letra é essa? Hã? P. Não, a letrinha que começa com o urso. Que letra é essa? U. Muito bem, Duda. Vamos agora para o Natan. Natan, qual é a cor da bolinha que você quer? Vermelha. Vermelha. Deixa eu colocar aqui de atrás. Que aí eu acho que vocês conseguem visualizar melhor. Só um minutinho, deixa eu ver. Isso, tá todo mundo vendo. Vou lá para o outro lado, que é melhor. Vamos lá, Duda. Qual é a vermelha de cima ou de baixo, Natan? De cima. Então, vou chorar isso aqui, hein? Tá. Um, dois, três. Vamos lá. Ih, vou lá na porta. Volta aqui, meu, Natan. Volta aqui, Natan. Será que Natan sabe que letra é essa? Letra J. Muito bem, Natan. É o J, de João, de Jaca. Vamos agora para o Iron. Vamos, Iron. Iron, qual é a cor de bolinha que você quer, Iron? Quero o amarelo. É essa de cima ou de baixo? De cima. De cima. De cima? Tá bom. Essa aqui, hein? Então, vou chorar aí. Um, dois, três. Oi. Que letra será a letra que vai ser? Ih, essa aqui é falsa também. Iron, que letra é essa? S. Muito bem, Iron. Vamos agora para a Ângela. Vamos, Ângela. Eu quero a de cima, a de meia. Tá, calma. Calma, galera. Sim. Pode, pode. Pode, pode. Pode, pode. Ô, tia, eu não fui ainda. Eu não estou te vendo, calma. Parece a prova para a tia. O seu roxinho não está para mim. Almeida, me escuta, Almeida. Pode falar, Almeida. Desculpa, professor. Está me ouvindo, amor? Faz isso aí, se você estiver me ouvindo. Almeida. 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 para a lana, né? E para estourar, tá bom? Então, eu vou pedir para escolher uma nota para ver mesmo estourar e ver qual é a crise que está saindo, tá bom? Eu só gosto de balançol, porque senão fica dando é, tá bom, né? Quando você achar o seu nome, você ativa de novo. Ah, então. O que é nada? Eu vou pedir que eu ia acabar de novo. O que é isso? Qual o ponto que você quer, Renata? O que é? Qual o ponto que você quer, a lana ou a lana? Amarela. De cima e de baixo. 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 Vamos ver qual será a letra do Bernardo. Ih, essa letra é fácil, Bernardo. Tia Vanessa, eu ouvi uma vez. O que é, Manila? Eu ouvi uma vez. Tá, gente, eu tô tomando curma ainda. Falta falar de velhinha. Tá de novo, tá bom? Ah, Matilda! Aí, André, eita ele. Oi? Ô, Bernardo, que letra é essa aqui? Tá pra te ir. Espera, eu não... Essa? É, eu tava falando pra fazer um tratado, né, Adriana? O R maiúsculo? Não! É parecida. O R não tem essa aqui, não tem a velhinha. Vou dar uma dica, a letra do Bernardo. Ela pensa que todo mundo é contigo, a letra do Bernardo. Eu acho que eu sei que eu não esqueci. Bernardo? Quem é? É parecida, mas ela tem a letra do Bernardo. O P maiúsculo? Muito bem, Bernardo. É o P maiúsculo. Cadê o Calan agora? Calan? 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 O quê? Cadê a sua mão que eu não tô vendo? Eu tô vendo o que eu tô falando. Quer que eu saio? Não, eu quero ver a sua foto. Eu não consigo ver o seu roxinho. Nem eu consigo ver. Vê se você desativou a câmera do celular. Desativou a câmera? É, eu tô vendo o seu roxinho e a câmera. Ah, foi, foi. Então, vamos lá. Calan, você quer a pormelha ou a amarela? Amarela. Então, vamos lá, hein? Qual é essa aqui? A do lado. A do lado? Calan, não é? Calan, não é? É. Calan, não é? O da sete cor, hein? Qual é a palavra que eu já sei que o Calan, hein? Qual será? Ah, Calan, é muito fácil. Ah, essa é fácil ver. Ah, é pra ver. Muito bem. Cadê a Helena, Helena? Helena, chama a mamãe pra ti, por favor. Mamãe, eu... Oi, irmã, quem estiver do seu lado, por favor. Helena. Eu não estou com a minha filha aqui da casa. Dá uma pratinha, mamãe, por favor. Oi, irmã. Sem problema. O que é que é? Eu não estou com a minha filha. Eu não estou com a minha filha. Eu não estou com a minha filha. Oi, Tia, Vanessa. Oi. Meu Deus doido. Vamos agora pro Joaquim. Vamos pro Joaquim de novo. Vamos lá. Espera aí, Helena, fala pra ti. Joaquim, qual que você quer, meu amor? Verde ou amarelo? Amarelo. Tá amarelo. Tá amarelo. Amarelo. Que cor. Tá aqui de cima ou de baixo? É essa. Eu não fui ali. Pode ser essa? Pode. Vai mesmo. Então, vamos lá em um, dois, três, dois. Tem que estar com a minha filha. Eu não fui ali. Calma, meu amor. Você está dando de cada vez. Joaquim, o seu papel do rio. Calma aí, que eu vou tentar achar. Joaquim, vai ter que ter uma paninha. que ele cai por aqui. Vou botar o camarão pra você. Tá, Joaquim? Vamos lá. Dois. Olha, que tem que entrar essa aqui. E o prato de amizade? É um velhadinho. Tá parecido com ele. Muito bem, Maria. Vamos lá para a Maria. Oi. Eu vou beber água. Tá bom. Duda, você está aí, Duda? Qual a palavra que é, Duda? Não esqueci, Duda. Não esqueci, Duda. Qual a palavra que é, Duda? Vermelho. Vermelho. Pode ser essa? Pode. Então, vamos lá, hein? Um, dois, três, dois. Oi. Vamos ver a palavra que é da Duda. E essa aqui também é fácil. Duda, que letra é essa? A letra da sua irmã começa com essa aqui, ó. O nome da sua irmã começa com essa letra. Duda. A letra do gato. A letra do gato. A letra do gato. Já bebi água. Tá bom. Vamos agora para a Lara. Vamos, Lara. Lara, qual a palavra vai ser que é, Lara? Ó, poupilha. Vermelho. Vermelho. Vamos lá, no vermelho. Coloca de cima ou de baixo, Lara? Debaixo. Debaixo. Aí, tá ajudando a Tinha, hein? Vamos lá. Um, dois, três e põe, hein? Tá, e lá. Vamos ver se é que tá lá agora. Ah, mas aqui é fácil. Sai de baixo. Muito bem, Lara. Muito bem, Lara. Bem pra ver. Vamos pro live. Cadê o Maia? E aí, filha? Pode falar, não tem problema que erra não. Ah, ela. Qual a palavra você quer? O verde e amarelo. Amarelo de novo. De cima. Amarelo de novo? Vamos lá, vamos lá, Mariana. Qual dos três? Não, de baixo não. Pode ser, é, é, é? É de cima. É de cima, ali, ó. É daqui? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o ar e tudo, Ayra. Ayra. Como, Ayra? Peça a ver se o Ayra sabe que letra é essa. É dito, ó. Começa o último. Vamos lá. O que é? O que é? Bem. Muito bem, letra B. Vamos agora para a... Ângela. Vamos, vamos. Ela. Vai, vai, vai. Vou fazer a minha filha. Um, dois, três. Ih, vai lá. Tô tudo. Tô tudo. Tô tudo, Tô tudo. Tô tudo, Tô. Tô tudo. O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é 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 E é a estrinha H Muito bem Essa aqui é a estrinha H maiúscula Quem ainda não foi com a vez? Quem não foi com a vez? Eu também não fui com a vez Eu vou me dar onde? Foi, amorinha Espera, eu não tô te vendo Então me bota aí Eu quero Ah Oi Tenei, pode ser essa? Hã? Pode Aham, pode Calma Calma Que letra é essa? É Muito bem Vamos dar para a Helena Helena, você está me ouvindo, Helena? Pode dar para a tia Vamos lá, Helena Eu vou mostrar para você uma bolinha E você pode perguntar qual é Qual é a lenda Pode dar para a tia, tá bom? Tá Eu quero me dar sua voz, tá, Helena? Eu tenho um ratinho Vamos lá, sim, para a tia, Helena Só um ratinho Não dá vergonha Ai, não Vamos lá Vou chorar uma palestra Se você não está querendo, não tem problema Mas você vai falar com ela aqui, tá? Vamos lá Vou chorar essa bola de gente pra ela Vamos lá, Helena Porque aqui dentro da tia, tia Vamos lá Um, dois, três, três Oi! Quem é essa? Você sabe que letra é essa aqui? Quando eu vou fazer o senhor saber que você falou com o leão? Não! Tá com o leão! Lenda, você sabe que letra é essa? Ai, é a filha do leão! É a filha do elefante! Essa aqui ela é! Essa aqui é a filha do leão! Helena! Helena! A letra é essa! A letra é essa! A letra é essa! Parece que a letra é essa! Helena, tá me escutando? Essa aqui é a letrinha E, tá bom? É a letra E! Luda, tem que ser o nome, tá meu amor? Duta! É! Quem só põe dois meses? Levanta a mão pra ti! Quem falta aí ainda e dois meses? Eu fui dois meses! Lada, você põe dois meses! Lá! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, Vanessa. Tchau, Vanessa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.